Oi, oi gente! Como vocês estão? No vídeo de hoje é um dia comigo, eu vou fazer a unha, a manutenção, vou colocar a extensão de cílios e também vou ter um ensaio fotográfico. Então assim, hoje tá cheio de coisa, vou gravar tudo pra vocês, tá bom? É, agora são 8 horas da manhã, eu vou fazer a unha 10 e meia, depois da unha eu vou fazer os cílios, que tá marcado pra 1 hora da tarde. E depois dos cílios eu vou ter um ensaio fotográfico, que tá marcado pra 4 e meia, assim, no finalzinho de tarde, aquele solzinho. Então é isso, gente, tô muito ansiosa, agora eu vou passar uma maquiagem nessa cara, né, que eu tô com a cara lavada, sem nada, sem sobrancelha. Então é isso, eu vou passar uma maquiagenzinha e esperar a da hora pra eu ir fazer a unha. Vocês devem estar se perguntando, por que que essa menina doida tá dentro do carro? Por que? Gente, tô no meu pai, tô na loja dele, meu pai tá ali. E a minha casa fica ali de quase de frente, né, ele aqui no negócio azul. Não sei se deu pra ver, mas eu moro aqui na rua do trabalho do meu pai, na rua do meu trabalho também. Vocês veem, né, a minha casa fica do lado do meu trabalho e na rua do trabalho do meu pai. Como a minha unha tá precisando de manutenção, ó, a unha vai baixando e a unha vai crescendo. Gente, eu já cheguei aqui no condomínio da Bruna, por isso aqui é a minha ring light, minha amiga, pra me acompanhar. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Acabei de sair daqui do condomínio da Bruna e agora tô esperando a moto. Deve estar chegando já. Olha como eu tô. Ring light, carregador portátil aqui carregando o celular e é isso. E aí? E aí? E aí? Gente, o tempo fechou. E aí? Vai chover? Olha só como é que tá, ó. Fechou mesmo, não tem nem um pingo de sol. Aí não tem como tirar as fotos, né? E eu acho que choveu, se eu não me engano. É, choveu... Chuviscou. Então não vai ter como tirar as fotos hoje. Eu estou em casa, gente. Eu queria dizer a vocês, primeiramente, que isso tudo foi parceria. A unha e os cílios foram parceria. E não tenho mais condição de ficar me bancando, gente. Colocar os cílios, colocar a unha. Não tenho mais condição, porque agora eu tenho uma casa. Tenho que comprar as coisas pra casa. Tenho que pagar as contas da casa. Então é isso, não tenho mais condição de ficar me bancando, mas... A unha, ela é uma parceria, assim... Como é que eu posso dizer? Fixa? Acho que é fixa que se fala. Foi seis meses de parceria de unha, então... Agora dos cílios foi só dessa vez. Mas é isso, não tenho mais condição de ficar me bancando, gente. É sério. Eu não fui fazer o ensaio fotográfico, porque choveu, o tempo fechou. Parou o sol, começou a chover e o tempo fechou mesmo. Então não teve como fazer o ensaio fotográfico, aí a gente marcou pra outro dia. Mas quando for fazer, eu vou gravar também. Os cílios ficou assim, ó. Perfeitinho, gente. Nossa, olha que lindo. Ele é parecido com o volume russo. Ele é bem cheião, assim mesmo. Agora eu vou mostrar unhas com mais detalhes. Olha só como é que ficou a unha. Mostrar mais de perto pra vocês, com mais detalhes. Ela ficou assim, ó. Gente, perfeita. A Bruna arrasa demais. Enfim, se inscreve no canal. Deixe seu like. Vai lá me seguir no Instagram, que eu vou postar tudo lá. Todos os vídeos. O arroba das meninas que fez. Meus cílios, minha unha, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima.